Nós fazemos um yoga nidra, nós nos aproximamos do emocional, certo? Então, dessa forma, nós reduzimos, baixamos a consciência? Não. Nós aumentamos a interferência do consciente no inconsciente. Ou seja, você tem aquela linha divisória, que é meio subjetiva, mas que existe entre o consciente, que é uma coisinha assim, e o inconsciente, que é uma coisarada enorme. Quando você, através de pranayama, de controle da respiração, ou através de yoga nidra e outras técnicas mais, você consegue fazer com que essa divisão aqui fique mais fluida, mais transparente, mais permeável, você pode migrar de um para o outro. Você vai para o consciente e para o inconsciente com mais facilidade. E se fizer isso durante muito tempo, você desenvolve mesmo a técnica. É como aquela coisa que eu conto aqui no livro e conto no curso de Karmaidharma, de você treinar para modificar o karma. Se você treina, 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 uma hora dessas você modifica o karma brincando, como se nada. E aqui também, se você se treinou bastante, você vai ao inconsciente, resgata umas coisas interessantes, traz para o consciente, transforma num livro, volta para o inconsciente, descobre por que você estava com determinada neurose, uma determinada coisa, volta para o consciente, elabora, processa aquilo tudo, transforma em coisas úteis. E essa fronteira é uma fronteira que, para as pessoas comuns, é impermeável. E para nós, através das técnicas que nós utilizamos, essa fronteira vai se tornando permeável. E no caso da respiração, é porque o ser humano, como todos os animais, tem a respiração conduzida pelo inconsciente, pelo neurovegetativo. Você respira e não está comandando, e nem sabe que está respirando, como todos os bichos. Só que o ser humano tem uma diferença, ele pode modificar isso. A minha cachorra não pode dizer, vou parar de respirar. Ou vou respirar mais rápido, agora vou respirar mais devagar, agora vou usar esta musculatura, agora vou usar esta. Nós podemos. Então, quando nós exercemos o controle da respiração, nós estamos mexendo nessa divisão, nessa fronteira entre o consciente, que é a vontade que eu tenho de parar de respirar, voltar a respirar, respirar mais profundamente, respirar mais rapidamente, mais devagar, e o inconsciente, que me faz respirar, no ritmo em que o meu psiquismo estiver funcionando. Estou emocionado, a respiração fica mais acelerada. Mas espera aí, eu não quero ficar com a respiração acelerada. E se eu controlar a respiração, eu vou controlar a minha emoção. Então, você começa a ter, a ser senhor das suas emoções a partir da respiração. E o ioganida é a partir da saída do corpo. Isso tudo é muito interessante. Para quem não pratica, para quem só lê nos livros ou só assiste uma palestra, uma aula, pode parecer muito teórico, muito imaginativo, mas na hora que você pratica, você vê que a coisa funciona. Aqui, praticamente, é que todo mundo pratica e todo mundo pratica há muito tempo. Portanto, aqui nós estamos falando para quem já sabe. Mas, quando você fala isso com um conhecido, um amigo, um desconhecido, um aluno até, ele pode ter uma certa dificuldade para compreender que isso é natural, não tem misticismo algum, e é real, não tem fantasia alguma nisso. Mas, para isso, a pessoa tem que experimentar. Quando ela experimenta, vê que é fato. É fato, é fácil, é factível.